O contribuinte Mossoroense tem até o próximo dia 28 de fevereiro para pagar a cota única do IPTU 2023 com desconto de 25%. Logo após a folia do carnaval, o contribuinte Mossoroense deve ficar atento ao prazo de pagamento da cota única do IPTU. Quem realizar o pagamento até o dia 28 de fevereiro irá conseguir um desconto de 25% no valor total. Para você ser contemplado com desconto de até 25%, teria que adimplir em cota única até dia 28 de fevereiro, pós carnaval. Dia 28 de fevereiro, para você ter o desconto de 25% de desconto no seu IPTU. Muito importante que o contribuinte esteja pagando em cota única também por conta do desconto que é bastante generoso se comparado com outras cidades, circunvizinhas e até com as capitais. E por outro lado, se o contribuinte optar também e está parcelando, ele pode ter até 5% de desconto pagando em 3 cotas e 3% de desconto pagando em até 8 cotas. Para ter acesso ao carnê, a população pode acessar o site da Prefeitura de Mossoró, o www.prefeiturademossoró.com.br e ir até a aba do contribuinte e baixar o documento para efetuar o pagamento. Para quem tiver alguma dúvida, a Secretaria de Tributação está realizando um plantão de atendimento online ou pelo telefone. O contribuinte que preferir pagar parcelado irá conseguir descontos menores, de acordo com o número total de parcelas. A expectativa que nós temos aí é que muita gente adira, vem aí e está pagando em cota única, tá certo? E aí a gente vai estar aí falando em torno de 30, 35 milhões ano. E a importância do IPTU, porque ele é uma receita não vinculada a nenhum tipo de obra e ele é uma receita própria do município. E as receitas próprias do município, ele pode ser devolvido, reinvestido no município em toda e qualquer área, seja ele em pavimentação asfáltica, na saúde, na educação, na segurança. Nós sabemos que Mossoró hoje praticamente é um canteiro de obras. Se você pegar de novo a Mossoró, ao Sumaré, sempre vai ter alguma obra do município. Em especial, agora teve grandes investimentos na educação e parte desse investimento, mais de 100 milhões, foi dos recursos próprios do município. Por isso é importante a sua contribuição com o IPTU.